E aí tecs, eu sou o Caio Freire aqui do canal Caio Tech e falaremos aqui né do novo smartwatch da UMIDIGI, UMIDIGI UFIT Vamos falar aqui desse smartwatch de uma marca que apesar de ter alguns tropeços, ela tem sim produtos de boa qualidade O novo smartwatch da UMIDIGI vem com monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de frequência cardíaca e muito mais Então vamos falar aqui das especificações, agora em relação ao seu design, ele tem esse design bem parecido com o Watch 3 Que é uma outra versão de smartwatch da UMIDIGI, esse modelo quadrado, a pulseira também é muito idêntica, muito parecida Eu acho que é a mesma tela, igualzinho ao Watch 3 A sua tela é uma tela de 1,3 polegadas com um vírgula temperado de 2,5D, com revestimento de anti-impressão digital O UMIDIGI UFIT, ele tem um botão físico tá, além de touchscreen, é um botão físico que serve pra você né, poder ligar a tela e pra voltar nos menus A sua pulseira é removível, ou seja, tem como você até trocar ela e ela é compatível com o Watch 3 né, que é a outra versão que eu falei né, do smartwatch que eles lançaram Em relação aos seus sensores, ele tem um sensor de SPO2 relativo pra poder verificar o seu oxigênio no sangue e faz verificações aí de frequência cardíaca A bateria do UMIDIGI UFIT dura de 7 a 10 dias com uso contínuo e se por acaso você deixar, sei lá, você tira ele do pulso e deixa ele jogado em algum canto Ele vai conseguir durar aí pelo menos 30 dias tá, sem você estar utilizando O seu tempo de recarga, isso que é muito importante também, é de mais ou menos 2,5 horas tá O smartwatch da UMIDIGI vem com recursos como monitoramento de saúde, o que eu já falei aqui né, que ele monitora a sua frequência cardíaca né, o seu oxigênio no sangue né Mas ele também mede pressão arterial, faz monitoramento do sono, tem libreta de suporte, além das suas funções né, esportivas Ele tem basicamente 9 modos de esporte, caminhada, rotação, corrida, yoga né, e muito mais Eu posso deixar o link aí na descrição do vídeo pra quem faz esporte aí e quer verificar E nessas funções esportivas ele faz aí as contagens dos passos, a distância né, que você percorreu se por acaso você fez uma caminhada ou pedalou E calcula as suas calorias queimadas O smartwatch também tem outras características como cronômetro, detecção de pulso, alarme, notificações do seu smartphone Como chamadas né, notificações de mensagens, modo noturno, você controla a música remotamente né, exibição do nível da bateria e muito mais Eu digo e repito que essas características eu posso deixar aí na descrição do vídeo, tá, pra vocês darem uma olhada O bom disso tudo é que o smartwatch ele tem um suporte aí pra um aplicativo, que você pode baixar tanto pro Android, tanto pro iOS É o Verifit Pro, que até mesmo libera mais funções aí do seu smartwatch Você tem um monitoramento melhor aí tá, principalmente nas funções esportivas Bom, antes de finalizar o vídeo, não podemos esquecer das cores disponíveis né, do Midijo Fit Infelizmente, até o momento né, em que eu gravei esse vídeo aqui A cor disponível é somente a cor preta Então foi esse o vídeo, se gostaram deixa um like Não se esqueçam que o link do Midijo Fit estará na descrição do vídeo Para vocês poderem comprar Então foi esse o vídeo e até mais, falou Tchau Tchau Tchau